Viajante atenta e incansável, a nossa convidada desta semana está ela própria em trânsito entre o rigor da escrita jornalística e a liberdade da narrativa romanceada. Nome de referência do jornalismo de investigação e de proximidade estreou-se na ficção com Ia Noite Roda, uma obra em que alia com uma subtileza sofisticada a memória e a criação. É ainda assim para muitos a escritora das Geografias Improváveis, das Lamentações de Jerusalém aos Mercados do México, passando pelas Rosas de Cabul, Alexandre Lucas Coelho, a páginas tantas. Obrigado, Alexandre, por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Obrigada, mulher. Esta viagem a que me referia, porque a própria Alexandra já reconheceu em outras entrevistas que esta é uma viagem que está a tomar conta de si, chamemos-lhe assim, é uma viagem difícil. O apartar aquilo que foi até há muito pouco tempo a sua forma de estar na escrita, um olhar o mais realista possível, o mais objetivo também, embora esta noção de objetividade de quem trabalha no jornalismo sabe que é algo que se persegue e nunca se atinge, mas a contraposição entre esta visão realista do mundo e essa outra vontade, essa maior liberdade de poder criar, é algo difícil. Eu não sei se a ideia de dificuldade não se aplica no sentido em que não é que eu tenha, de repente, tomado uma decisão, agora aqui acabou o jornalismo e aqui vai começar a literatura. Eu não tomei essa decisão assim, eu não vejo as coisas assim. Há um percurso, eu sempre quis escrever e quis viajar, desde que me lembro, desde muito cedo, não me lembro de ter querido fazer outra coisa. Então, fui jornalista, fui ser jornalista porque queria viajar a escrever, sou jornalista há mais de 25 anos, foi isso que eu tive a sorte de poder fazer. Sempre pensei que ia escrever romances, sempre pensei que outras formas de escrever estariam, apareceriam mais tarde ou mais cedo. Portanto, isso está lá desde o princípio. Agora, quando é que essa passagem se dá, isso depende daquilo que vai acontecendo, depende das circunstâncias, depende do momento. Eu acabei por publicar livros tarde, eu publiquei o meu primeiro livro quando já tinha 38 ou 39 anos. Narrativas entre israelitas e palestinianos. Isto de israelense é por causa do Rio de Janeiro, onde eu vivo agora. Os brasileiros se chamam as israelitas israelenses. Mas então, isto para explicar que isto está lá desde o princípio. A literatura, os livros, fazem parte da minha infância, da minha adolescência. Muitas das reportagens que eu fiz, filas por causa de livros. Aliás, por exemplo, a minha relação com o Médio Oriente, ela parte da literatura, ela vem da literatura. Porque eu aterrei no conflito israelo-palestiniano por causa da Alexandria. Porque tinha lido o Quarteto de Alexandria, que é um livro mítico para uma geração, do Lawrence Darrell. E quis ir à Alexandria por causa desse livro. Depois fui ler o Cavafis, que é, aliás, uma das personagens do Quarteto de Alexandria. E eu queria conhecer aquela cidade, que era um cruzamento de tantas línguas e tanta gente. Uma cidade cosmopolita. É um bom ponto de partida para as viagens. Pergunto-lhe isto porque, alguma vez, começando por ler e começando por criar, de certa forma, ou por criar uma cidade como Alexandria, neste caso, através daquilo que lê, alguma vez chegou, bateu à porta e sentiu, isto não tem nada a ver com aquilo que eu li, estou desiludida. Algum dia se confrontou com este cenário ou em contrapartida àquilo que vai além do livro, há sempre histórias para contar, como sempre tem feito e muito bem. Aquilo que está nos livros é sempre verdade, é sempre real. Porque é a cidade que alguém tem na cabeça, é a cidade que alguém construiu. Essa cidade é real. Qualquer relato de uma cidade é real. e nunca será igual a outro relato, porque os olhares são todos diferentes. E é isso que torna interessante, é isso que faz a diferença dos livros, e é isso que torna interessante um texto. É que esse texto seja único. Porque aquela pessoa é única, porque tem a sua história, porque traz as suas memórias, traz tudo aquilo que é, aquilo que lhe interessa, aquilo que procura e é isso que vai fazer a diferença. Então, não se trata, não é nunca um processo de desilusão, é sempre um processo de algo que se acrescenta a algo, não é? Eu trago, cheguei à Alexandria, trazendo histórias de Alexandria, desde há centenas e centenas de anos, há um mito, não é? Há uma mitologia que nós transportamos, e depois, de repente, essa mitologia encontra um terreno real com pessoas de carne e osso, que se acrescenta ao que nós trazemos. E tudo isso é que forma o real que aquela cidade será para nós, não é? Portanto, é o encontro entre estas duas coisas, entre aquilo que nós lemos sobre aquele lugar, e o que aquele lugar vai sendo quando nós lá chegamos e começamos a conversar com as pessoas, não é? Macau, por exemplo, para falar agora de um lugar onde eu nunca tinha estado, é a primeira vez que estou no Extremo Oriente. Claro que Macau, para mim, existia em fragmentos que, uns tinham a ver com literatura, outros tinham a ver com, enfim, as notícias, a história, a história portuguesa, mas também com os livros, de alguma forma, com Vences Léo de Moraes, com Camilo Pesenha, com um universo que, depois, ao chegar aqui, claro que se eu for tentar colar isso àquilo que eu trago, não vai dar certo, mas o processo de viajar não é esse. O processo de viajar é, nós transportamos essas pistas, essa vontade, não é? E essa vontade vai ser uma espécie de veículo, não é? Ela desencadeia coisas. Posso dar um exemplo concreto aqui em Macau? Por causa do Vences Léo de Moraes e do Camilo Pesenha, eu comecei a andar pela cidade, um pouco ao acaso, acasos que nos vão abrindo portas e que nos vão fazendo entrar em lugares, e, de repente, eu estava a descobrir um pouco da Macau antiga, eu que estou a dormir na taipa, em frente àquela loucura que é o Venetian, não é? Eu estou a dormir em frente à ponte de Rialto, a ponte de Rialto fabricada ali à minha frente, então eu saio da taipa e, de repente, estou no Largo de Santo Agostinho e estou a descer a calçada onde o Vences Léo de Moraes morou e onde teve pelo menos um filho e toda essa realidade, ela existe em simultâneo, ou seja, aquilo que eu já trazia, aquilo que eu descobri aqui e isso vai fazer parte da minha Macau, da minha cidade. Este Macau que conhece ainda à flor da pele tem ou poderia ter trejeitos de personagem num romance ou em qualquer outra coisa parecida. Alexandre é Lisboeta, Lisboa é uma cidade que figura em inúmeros romances, quase com uma voz própria, quase com uma cadência feminina incrível, em alguns casos, este Macau, que é uma mistura de China, de Portugal e de Las Vegas, teria a aso para, de certa forma, aliciar a escrever. Não, mas eu vou escrever, eu quero escrever sobre Macau. Não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que vai sair daqui, mas a minha ideia é tomar Macau como o início de uma viagem, vou fazer agora uma viagem pela China continental, depois de Macau, e Macau vai fazer parte desse percurso que eu vou tentar transformar depois num livro. Não sei ainda exatamente, será um livro para a coleção de literatura de viagens da Tinta da China, a minha editora, portanto, será literatura de viagens. Exatamente o que vai ser, não sei. Eu não queria que fosse nada semelhante aos relatos de viagens que eu fiz antes no Afeganistão ou no México, que eram mais cronológicos e, sobretudo no caso do Caderno Afegão, mais colados à reportagem ou partiram mais da reportagem. Eu não vou fazer reportagens na China, pelo menos reportagens no sentido tradicional. Portanto, eu vou viajar, vou conversar com pessoas, vou olhar, vou estar. Não sei muito bem o que é que vai resultar daí, quanto é que daí poderá ser tratado com a liberdade da literatura, mas à partida é essa a minha ideia. Eu acredito que o que me interessa fazer no romance não é a passagem do real para a ficção. O que me interessa no romance é ser um território inteiramente livre, uma espécie de buraco negro onde tudo é possível, onde eu posso fazer tudo. Não é? Numa narrativa jornalística eu tenho regras a que tenho que obedecer, há um protocolo da minha profissão que eu tenho que respeitar. Eu não sou inteiramente livre, eu não sou uma criadora. Na literatura não existe criação sem liberdade total, por inerência a criação é inteiramente livre. Então, é essa liberdade que me interessa ter a partir de agora no que eu fizer. Inácio, como dizia há pouco, não colocou ainda o jornalismo para trás das costas. Mas manter este equilíbrio, manter este equilíbrio entre, de certa forma, conseguir evoluir, mas manter os grilhões, será fácil? Não, eu não desisti do jornalismo e eu quero continuar a fazer reportagens. Há um género jornalístico que sempre esteve entre jornalismo e literatura, que é crónica, que é o que eu estou a fazer mais neste momento. Eu sou cronista do Público, o jornal onde eu trabalhei 15 anos como repórter, mas também faço uma reportagem por mês para o público. Portanto, eu continuo regularmente a fazer reportagem, além da crónica, que também é um género jornalístico, embora com outro registro, com outra liberdade. Eu quero continuar a fazer reportagem e eu acho que é possível fazer paralelamente as duas coisas. Agora, lá está, eu não vejo uma fronteira aqui em que o meu passado como jornalista ir para a frente agora é outra coisa. Eu quero poder fazer várias coisas. Continuar a fazer jornalismo e fazer romances e fazer textos de outra espécie. Não sinto que haja uma impossibilidade. Curiosamente, sempre com uma ficção muito pautada pelo real. Não temos muito para poder, ou sobre o qual nos possamos debruçar, mas em A Noite Roda é quase impossível não ver Alexandra Lucas Coelho em Ana Blau. Sim. Há muito de Proustiano na forma como... Exatamente, exatamente é essa a inspiração. É exatamente essa. O que é que sobra da memória? O que é que é memória? A memória foi aquilo que aconteceu ou é aquilo de que nós nos lembramos agora e que já é outra coisa? Já é outra coisa a acontecer? E depois, como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que eu vou... Eu odeio à Ana Blau, a protagonista do romance, as minhas circunstâncias. Ela parte das minhas circunstâncias, da minha experiência, daquilo que eu vivi, isso é deliberado. Mas ela já não é eu, no livro ela já não sou eu, porque há uma construção a partir da memória. Portanto, eu quero poder trabalhar aquilo que é a minha experiência, aquilo que foi a minha experiência, sobretudo no Médio Oriente. Quer poder trabalhar uma história, uma paixão, ao longo de anos, sobretudo num cenário entre israelitas e palestinianos, embora noutros lugares da Europa também, e ver o que acontece quando nós tentamos trabalhar essa experiência de uma forma livre. Portanto, depois a personagem já não sou eu, embora ela parta da minha experiência. Agora, isso foi uma experiência, um livro, o que eu quero fazer para a frente não tem nada a ver com isso, eu não tenho vontade de repetir fórmulas, mesmo nos livros de viagens não tenho nenhuma vontade de repetir mecanismos e fórmulas já experimentadas. Portanto, o que eu estou a fazer agora, aliás, esta viagem na China interrompe isso, eu estou a fazer um romance sobre o Rio de Janeiro, onde eu vivo há dois anos e meio, e é um romance que não tem remotamente a ver com Ia Noite Roda, é um romance interamente passado no Rio de Janeiro, passa-se todo numa semana, portanto é uma concentração de tempo. O Ia Noite Roda passa-se ao longo de anos e eles andam sempre de um lado para o outro. Aqui as personagens estão todas no mesmo lugar, estão todas no Rio de Janeiro, ao longo de uma semana. E são sete personagens, todas muito diferentes umas das outras e nenhuma parecida comigo, nenhuma próxima das minhas circunstâncias biográficas. Há a voragem do Brasil contemporâneo neste romance em que trabalha? Eu espero que haja, mas é justamente isso, ou seja, este romance é totalmente diferente do anterior, mas de novo o que me interessa será captar o real, lidar, obviamente, com a minha experiência também desta cidade, do Brasil, no momento em que o Brasil, no momento de auge, de energia, de crescimento, um Brasil que está a caminhar em várias direções, não é muito claro ainda para onde é que está a ir, eu acho que está a ir em várias direções ao mesmo tempo. É complexo, é contraditório e tudo isso é muito interessante, viver este momento no Brasil é muito interessante. Então, a tentativa será que esta semana, com estas sete personagens, possa de alguma forma evocar este momento, este tempo, na cidade onde eu vivo agora, que é o Rio de Janeiro. Portanto, a tentativa no fundo é a mesma, é como é que eu vou tocar o real, como é que eu vou captar a vida, como é que eu vou conseguir tocar na vida no momento em que ela está a acontecer. Claro que isto terá sempre a ver com o que é a minha experiência da cidade diária, o que é a minha experiência cotidiana, o que foi ao longo destes dois anos. Agora, eu construo uma história e personagens para, de alguma forma, tentar que essa experiência, essa memória, sejam passadas de uma forma diferente do que eu fiz antes. Portanto, como trabalho, como tentativa, é inteiramente novo para mim, inteiramente desafiante. É assustador, porque é um território inteiramente novo, mas é isso que vale a pena, é isso que é motivador, eu acho. Esteve em Jerusalém com funções definidas. Na altura era correspondente do público, era jornalista a grupo inteiro. Está no Rio de Janeiro agora, noutro tipo de perspectiva, eu diria. Começa a encontrar-se como escritora, lança-se neste universo da narrativa romanceada. Isto para lhe perguntar, mora numa zona do Rio de Janeiro, no Cosme Velho, que vai contra aquilo que é a imagem estereotipizada do rio cá para fora, longe do Leblon, longe de Copacabana, longe do Calçadão. Cosme Velho, onde morava o Machado e a Cis, este Rio de Janeiro, este Rio de Janeiro interior, eu chamar-lhe, é o cenário ideal para se redescobrir a si própria também. É um daqueles acasos que depois nos dão muito, eu acho. Eu estive como correspondente no Rio de Janeiro até dezembro, até dezembro o último. Portanto, estes dois anos e meio eu estive como correspondente do público, e agora a partir de janeiro apenas como cronista. Mas eu tive esta sorte extraordinária, por um acaso, porque eu conheci um fotógrafo brasileiro em Lisboa na véspera de morar para o Brasil e quando andava à procura de casas já no Rio de Janeiro, estive um mês aqui, um mês ali, para encontrar uma casa e quando eu estava neste processo de procurar uma casa, o que é muito difícil no Rio de Janeiro neste momento, porque os preços explodiram, eu acho que isso é um pouco o que está a acontecer do que eu ouço o que está a acontecer aqui em Macau, os preços das casas explodiram, então é muito difícil encontrar um lugar para morar que não seja absurdamente caro e as minhas condições eram limitadas. Então, eu andava à procura de uma casa, que tinha conhecido este fotógrafo brasileiro em Portugal, falei-lhe já no Brasil, disse-lhe, eu não consigo encontrar uma casa, sabes de alguma coisa, etc. e ele disse, vai ver um lugar que o meu irmão tem, uma espécie de anexo dentro da casa do jardim do meu irmão. E eu pensei, bem, isto, um anexo numa casa, não me pareceu que fosse um sítio onde eu pudesse ficar muito tempo. Mas fui lá ver, fui lá bater no portão, encontrar-me com o irmão e foi um daqueles encontros que depois definem e determinam o que vai ser a nossa vida nos próximos tempos. Foi um encontro, de facto, porque o Miguel, o Sayad, meu senhorio, digamos, e a Paula, vive nesta casa no Cosme Velho e tinha um espaço que eles tinham reservado para residências de artistas e que depois, no nosso encontro, eles acabaram, de facto, por me alugar. E eu vivi lá, até agora, num jardim que é meio mata, mata atlântica, que já é meio selva, um jardim onde pode aparecer uma cobra na casa do banco, como aconteceu, onde todos os dias eu vejo macacos, micos e macacos pré, que são os macacos maiores, quase tão grandes como nós, e há tucanos e há gambás e pássaros todas as manhãs e há árvores que... que deixam cair fruta no chão, é uma vegetação luxuriante. E foi um privilégio, de repente, poder viver num Rio de Janeiro fora desse clichê que as pessoas conhecem, que é o Rio das Praias. Eu moro do outro lado do túnel, ou seja, eu para chegar a uma praia ou para chegar a lagoa, eu tenho que atravessar, eu tenho que ir por baixo do Morro do Corcovado, tenho que atravessar um túnel para chegar ao outro lado, para chegar a esse Rio que as pessoas conhecem melhor. Ao mesmo tempo, eu estou colada a um símbolo do Rio que é o Cristo Redentor, o trenzinho que leva ao Cristo Redentor, ele está ao lado da minha casa. Portanto, eu estou do outro lado do Corcovado e colada a esse trenzinho. Portanto, de alguma forma, eu estou num Rio fora do estereótipo, mas num Rio que é o coração do Rio de Janeiro. E a adaptação a este Brasil, que não é um Brasil e só um mil, porque o Brasil é uma das nações mais diversas do mundo. Foi algo que aconteceu com a naturalidade. Lisboa é, por natureza, uma cidade aberta. Alexandre viveu em Jerusalém, creio que será uma cidade que conhece bem também. Viveu em Jerusalém, Jerusalém com as contingências que tem. É uma cidade de extremos, digamos assim. O Rio, o Brasil, também é uma cidade de extremos por outros motivos. Adaptou-se naturalmente? Sim, é surpreendente, porque o Brasil é muito diferente e, consoante o lugar do Brasil onde nós estejamos, eu acho que a atmosfera é diferente. Mas para me concentrar no Rio de Janeiro, o Rio tem, eu acho, um efeito muito interessante na melancolia portuguesa, porque está sempre a contrariá-la e eu acho que isso é bom. Eu acho que é interessante a ideia de nós vivermos em cidades que nos contrariam, cidades que contrariam a nossa natureza. Talvez São Paulo, por exemplo, tivesse um efeito contrário, não sei exatamente. Embora São Paulo também tenha uma energia que pode ser muito interessante. Não sei, eu conheço São Paulo, mas nunca vivi em São Paulo. Agora, o Rio de Janeiro é uma cidade que está sempre a chamar-nos para olhar para ela, uma cidade que está sempre a virar-nos para fora. Pela própria natureza. A natureza é tão pujante, é tão prodigiosa. A vegetação, os morros, são tão extravagantes. Toda aquela natureza é tão gloriosa que é completamente impossível nós ficarmos completamente fechados em nós. Então há um jogo, há um jogo entre o dentro e o fora, muito interessante, porque a cidade está sempre a puxar-nos, a absorver-nos e essa luta entre o olhar para dentro e o olhar para fora eu acho que pode gerar coisas muito interessantes. Para além disso, o Rio, neste momento, vive provavelmente o momento mais interessante da sua história recente, porque tornou-se quase até um, é quase um lugar onde o novo Brasil se pode ler, não é? em todas as suas dimensões. E o mundo está a olhar para o Rio e o Rio está a, essa ideia, eu acho que o Brasil nunca olhou muito para o mundo, não é? Isso acontece provavelmente nos territórios de dimensão continental, não é? Os territórios estão vastos. O Brasil nunca olhou muito para o mundo, não é? Acho que o Rio sempre teve uma coisa de é o mundo que tem que vir a nós, nós não temos que ir ao mundo. Mas ao mesmo tempo, este lado cosmopolita novo que está a acontecer, que é muitos estrangeiros a chegarem ao Rio de Janeiro e uma cidade que vai quebrando as suas fronteiras e que vai criando uma nova sociedade civil, eu acho que o grande desafio do Rio de Janeiro neste momento é justamente se se vai tornar uma verdadeira cidade cosmopolita, em que circulem gente fora, gente, cariocas e estrangeiros, gente da favela, gente da zona sul, a zona norte, zona sul, tudo isto que sempre esteve um pouco definido, não é? Socialmente, racialmente, etc. Porque há todas estas circunstâncias na sociedade brasileira, existem, elas podem parecer atenuadas pela cordialidade brasileira, mas também é verdade que a sociedade brasileira é uma sociedade muito complexa, muito hierarquizada, que herdou mecanismos de autoritários, mecanismos de hierarquização social muito fortes. E há racismo, e há tudo isso. Agora, ao mesmo tempo, há uma emergência de classes que nunca estiveram no centro, que nunca, que sempre estiveram nas periferias e que agora se cruzam como nunca se cruzaram. Então, essa emergência de uma cidade nova que pode, pela primeira vez, ser verdadeiramente cosmopolita, eu acho que é talvez o mais interessante no Rio de Janeiro neste momento. A faceta de folia do Rio agrada-lhe? Já carnavalou o passo a expressão? Absolutamente, absolutamente. Mas é mais do que folia. O carnaval é uma projeção de tudo. É uma projeção de alegria, dor, paixão, entrega, sonho, fantasia, de cada um, da autonomia total, de cada um poder viver inteiramente aquilo que quer ser naquele momento. O carnaval é uma experiência extraordinária. Eu vivi intensamente, os dois primeiros carnavais que passei no Rio de Janeiro, desfilei na avenida, com fantasiada, fui a bailes, vivi o carnaval de rua, porque o carnaval tem todas estas vertentes, o carnaval da avenida que toda a gente vê nas televisões com as escolas de samba, os blocos de rua que existem em cada bairro e que podem juntar milhões de pessoas na rua e que não têm a mesma organização, o lado tão formal da avenida. Os bailes, enfim, o carnaval é uma semana, mas não é uma semana, é um mês, e não é um mês porque é todo ano, porque as pessoas vivem a preparar aquele momento. E é uma experiência, foi quase uma experiência epifânica o meu primeiro carnaval no Rio, porque quando eu desfilei, quando eu cheguei ao fim da avenida, depois de passar aqueles 40, 45 minutos a cantar continuamente o samba que nós temos de cantar e a dançar, e chegar ao fim daquela avenida e ver toda a gente tirar as fantasias e de repente ver um caminhão do lixo já transportar aqueles quilos de brilhantes e de penas e de plumas, toda aquela glória, pareceu-me tanto que aquilo era uma metáfora de tudo, da vida no seu auge de recomeço, de morte e de recomeço. Tem curiosamente uma experiência semelhante noutro contexto, provavelmente numa das semanas mais intensas da sua vida, creio eu, na Praça Tahrir, no Egipto, a semana em que se lança a aventura, em que mete férias e em que procura perceber como pulsa este, ou que sentimento pulsa por trás daquele fevereiro intenso no Cairo, é uma das, perguntava-lhe, é uma das mais gratas da sua vida, porque aí começa, sente-se que começa a despir um bocadinho a pele de jornalista, não se afirma de resto como jornalista no livro em si, no relato que escrevi, no relato que escreve, e começa a despir a pele de jornalista e sente-se que tenta fazer parte de algo histórico, é essa a mensagem que... Despir a pele, eu não, eu acho que eu nunca vou despir a pele de jornalista, eu acho que eu consigo, ou seja, eu, claro que eu era jornalista ali também, agora, o livro que eu fiz, eu preferia não lhe chamar numa reportagem, porque se tivesse sido uma reportagem, eu teria, digamos, feito as coisas de outra forma, acho que ali fiz com uma liberdade diferente, mas claro que eu sou quem sou, portanto, eu sou repórter, sou jornalista e tudo isso estava presente ali naquela semana. Aquela semana foi um concentrado muito raro, uma experiência muito rara de centenas de milhares de pessoas que nunca se tinham juntado daquela forma para durante uns dias construírem uma espécie de civilização ali naquela praça. A praça era ela, ela era uma cidade, ela era uma tentativa de construção de uma cidade, como fazer chegar comida ali, como fazer chegar medicamentos, como organizar os grupos, como organizar a limpeza. Passaram os dias dormir lá na praça estar a ir, era assistir à construção do que acontece quando as pessoas decidem juntar e construir uma cidade, ou seja, construir um sistema em que consigam estar juntas e organizar-se. Isto é uma experiência extraordinária de comunidade, de assistir à formação de uma comunidade. A certa altura diz que acaba por ser um exemplo também para o próprio Ocidente, a forma como esta estrutura, como este ímpeto surge da união das pessoas, como dizia. Sim, de uma geração que não tem experiência nenhuma de viver a liberdade, que não tem experiência nenhuma, ou seja, de repente, estamos a falar de pessoas que no seu tempo de vida nunca viveram em democracia, nunca viveram em liberdade e que com as redes sociais, com telemóveis, com câmeras, etc., construíram um momento. Para mim é muito importante realçar isto, aquilo foi um momento. Foi um momento de revolução, de facto, na semana em que eu estava lá, Mubarak caiu, portanto, o regime caiu, portanto, de facto foi, a revolução aconteceu, porque eles derrubaram o regime. Agora, eu não acredito em processos revolucionários, nem acredito, eu digo isso na introdução do livro, nem acredito em revoluções de décadas, como Cuba, por exemplo, eu não acredito que isso seja possível, eu acredito que a revolução é um momento, é um momento de ruptura. foi isso que aconteceu naquela semana e isso é verdade e isso foi real, independentemente de tudo o que aconteceu depois, independentemente de tudo o que se degradou ou de tudo o que se tornou convulso e contraditório, complexo e incerto, porque é extremamente incerto e ainda agora é incerto, não é? Portanto, tudo o que aconteceu depois de violento e de desapontador não retira a realidade do que aconteceu naquela semana porque naquela semana aquelas pessoas que estavam ali fizeram aquilo, construíram aquilo, foram aquilo e há uma dimensão de inspiração muito forte nisto, eu acho e isso reside num momento e então era esse momento que eu queria viver. Tenho a noção que com esta pequena migração interior, chamemos-lhe assim, da escrita jornalística para a escrita ficcional, ainda que já tenha frisado por várias vezes que não tenciona ponto algum de espirapel de jornalista, mas tenho a noção pelo menos que nos priva, nós que estamos do outro lado e que acostumamos ler de uma das últimas grandes repórteres do jornalismo português. Porquê é que isto acontece? Acha que ainda se revê na forma como o jornalismo português esteve ligado ao público durante mais de uma década, o público ultrapassou recentemente fortes convulsões internas, continua a ser ainda que debilitado o jornal de referência em Portugal, mas o jornalismo português tem espaço para o trabalho, para o tipo de entrega que a Alexandra sempre demonstrou ao longo destes últimos anos ou é algo que se vai perdendo? Eu vejo, Marco, eu vejo constantemente sinais de gente a querer fazer reportagem, a querer fazer grande reportagem em Portugal como aqui em Macau. Os jornalistas que eu tenho encontrado, aliás, tenho encontrado os jornalistas com que eu contactei aqui. fiquei impressionada com o grau de vontade, de curiosidade, de ousadia, de vontade, não é? Porque é decisivo isto, a vontade e a curiosidade, é decisivo. Claro que eu pertenço a uma geração que teve oportunidades que não se vão repetir agora. e foi, nós tivemos as oportunidades de viajar de uma forma que hoje não é possível. Agora, eu quero acreditar, primeiro, eu não vou deixar de fazer reportagem. Depois, não acredito que na nova geração não haja gente que vai continuar a fazer grande reportagem. Quero acreditar que sim. não me parece que o caminho ou o caminho que eu escolheria para os jornais não seria de os jornais colarem à velocidade e à superficialidade das redes sociais. Há uma lógica, uma velocidade que é a do Facebook, que é a dos blogs, que é a dos sites. Está lá, cumpre o seu papel, faz parte da nossa vida, não vale a pena estarmos a achar que ela é a inimiga do jornalismo. Existe, é assim, as pessoas pertencem àquilo, usam, têm vantagens, têm desvantagens. Está sendo. O jornalismo ou a grande reportagem é outra coisa. E eu não vejo porque é que há de ser incompatível. Pelo contrário, justamente porque vai tender a multiplicar-se a superficialidade dos relatos, os jornais deviam apostar em ter textos e trabalhos mais densos. Os jornais deviam ser a alternativa a isso. Eles não deviam ser uma mera consequência dessa velocidade ou, cada vez mais, serem um espelho, um mero espelho dessa velocidade, mas deviam oferecer um contraponto e permitir um olhar mais vertical, uma experiência mais vertical, mais densa, que pudesse acrescentar-se, não é? Em vez de estar a tentar competir com algo que é outra realidade. Inicia aqui a Macau, como dizia há pouco, uma viagem pela China, uma aventura pela China. Eu perguntava-lhe parte da descoberta da China com as imagens que traz do Ocidente ou vai à procura de um subtexto próprio? As duas coisas são verdade. É inevitável que eu chegue aqui com as imagens que eu trago. e essas imagens vão encontrar aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou ouvir. Aqui há uma barreira que vai ser uma barreira real, que é a língua, não é? Eu não falo, eu não falo mandarim. Portanto, isso à partida determina a minha viagem, não é? A minha viagem será, aquilo que eu for escrever será sobre a minha relação com a China, não será sobre a China, não é? Nunca poderei dizer isto. Mas é desse encontro entre o que são as minhas limitações, aquilo que eu já trago, as imagens que eu já trago e a vontade que eu tenho de ver um mundo que me é completamente estranho no sentido de eu nunca ter estado aqui e que é um mundo imenso, vasto, complexo, contraditório, enigmático, que nunca poderá ser resumido a fórmulas muito simples, não é? Portanto, é tão desafiador o que me espera que se eu me puder deixar levar e conseguir extrair qualquer coisa interessante desse encontro com a China... Eu gostava de me despedir de Alexandre nesta nossa conversa com um desafio, um desafio que tenho colocado a quem se senta nessa cadeira desse lado. Se tivesse que deixar uma sugestão de leitura para quem nos acompanha a partir do outro lado, que sugestão deixaria? Que livro tem na mesa de cabeceira neste momento? Ah! Tenho livros chineses, na verdade. Chineses, ou seja, tenho autores chineses, além do Vê-se de Moraes. Comprei duas edições aqui em Macau, dos livros do meio, de livros em que o Vê-se Salao de Moraes escreve sobre a China, sobre Macau. E para além disso, comecei a ler um livro chamado Northern Girls, na tradução inglesa, raparigas do norte, de uma autora chinesa que foi operar em Shenzhen. E ainda estou no começo, mas Shenzhen é um dos lugares onde eu vou. e comprei uma antologia de poesia chinesa desde sempre, ao longo de milénios, e vou com essa bagagem de livros chineses, portanto, não sei como sugestão vai funcionar, mas o que eu tenho na cabeceira neste momento é que só tem a ver com a China. Bom, para a Alma. Agradeço-lhe uma vez mais o facto de ter aceito este convite que foi dirigido pela DLM, uma boa viagem pela China adentro. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras viagens pelo Universo das Letras.